Não, o programa do Café Mim é um programa de suporte ao grande programa de governação do governo. Não é um programa para atender as necessidades do fundo, é um programa de suporte à agenda de governação do governo de Cabo Verde e, sobretudo, este programa cria condições para que o governo de Cabo Verde possa proteger os mais vulneráveis, os menos procedentes, aqueles que estão a sofrer mais com esta crise energética, com esta crise alimentar e com esta crise inflacionista. Penso que esta afirmação deriva do desconhecimento total dos instrumentos que geram o relacionamento entre Cabo Verde e o Fundo Monetário e do próprio instrumento que foi publicado, digamos, vastamente. Todos têm conhecimento e sabem que, com base neste programa, com mais recursos, o governo tem mais capacidade para intervir e para proteger o país e as famílias menos procedentes deste aumento, digamos, galopante da inflação, mas também para garantir as condições para promover maior inclusão social e para acelerar a agenda de reformas de Cabo Verde. Portanto, contrariamente aquilo que diz o PSCV, o Programa Confirmamentário é um programa de suporte à agenda de governação de Cabo Verde e nunca pode ser o contrário. Já fizemos cerca de 15 milhões de dólares americanos e, depois, em função da evolução do programa, vamos ter uma avaliação agora em novembro, depois estaremos próximos e, portanto, em função dos resultados, tendo em conta o quadro que nós nos comprometemos em relação à execução de um programa de reformas que faz parte da agenda de governação. Portanto, o programa está a andar bem. É claro que estamos agora perante um quadro novo que tem a ver com esta guerra na Ucrânia que produz efeitos imprevisíveis à data que nós tínhamos assinado o acordo, mas o acordo prevê um quadro de flexibilidade em função dos novos contextos e, portanto, estou otimista. Estamos a cumprir bem com o acordado e todo o valor que foi previsto para três anos estará seguramente desembarçado nos termos daquilo que nós acordamos porque é importante para o governo e para a governação de Cabo Verde. Esse novo instrumento que foi criado pelo fundo ainda está numa experiência piloto com alguns países. Cabo Verde quer fazer parte, digamos, desse instrumento. Estamos a preparar um programa vasto para promover a resiliência, mas também toda a sustentabilidade da economia da Cabo Verdeana, para que logo que a janela estiver aberta, Cabo Verde possa apresentar os projetos e possa acelerar ao financiamento para acelerar a agenda de transição energética, transição digital, mas também a promoção de uma economia circular e de baixo carbono.